DSS, aqui no Salão do Automóvel, até domingo, dia 22, você pode fazer uma visita e conhecer as novidades, tem o Itaeratsu. Agora, anota aí já o endereço, é Rua L, número 20, né? Estamos aqui no Salão do Automóvel, esse salão maravilhoso, com carros maravilhosos. Começando pelo Tereus, se você gosta do carro, tem ótimas opções também para adquirir um Tereus, né? Esse Tereus é maravilhoso, 20% de entrada ou restante e até 36 vezes. E tem a pronta entrega, né, Claudio? Pronta entrega, 39.500 reais. Você vai ter vários planos lá na Guaicurus 181, que é o endereço da DSS, né? Lá na Lapa, e a gente está lá todos os dias, das 8 às 18 horas. E aí você encontra também a nova versão do Nubira, esse já é 2001. Esse é 2001. Vira para cá, vira para cá, olha o Nubira 2001 para você, também aqui no Salão do Automóvel. Tudo isso você encontra aqui no Showroom da Iru e da Irati. Ou lá na Lapa, na Rua Guaicurus 181. Vamos mostrar mais, ó. Você vai ter aqui mais um modelo da Day U para você conhecer. E tudo isso, Claudio, me fala uma coisa. Quem quiser qualquer um desses carros, é só fazer encomenda? Já tem lá, pode escolher cor, como é que é? Pode escolher cor e fazer o pedido. Esse carro é o Leganza, o top de linha nosso. Esse carro, Yuri, para você ter uma ideia, ele custa 33 mil dólares. E nós temos um semi novo na Guaicurus por 35 mil reais. Que cor que é o semi novo? A cor prata. Ah, você tem lá. Maravilhoso. Perfeito. E aí, vamos lá, vem cá. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos falar um negócio que é muito importante. Hoje em dia, aumento de combustível está pegando todo mundo de jeito. Pega todo mundo. E nós estamos entrando no mercado com a Green Gas, a mais nova empresa do Grupo Verde. Então, vamos explicar. O que é a Green Gas? A Green Gas transforma o seu veículo para o consumo de gás. Está aqui, ó. Está aqui o exemplo. Qualquer carro nacional ou importado, a álcool ou a gasolina, nós transformamos para o combustível gás. Isto é, você pode usar o gás e pode usar a gasolina ou o álcool no mesmo veículo. Tudo isso você vai encontrar no Salão do Automóvel até domingo ou, se não, na Guaicurus 181. Fala o telefone de lá, Claudio. 3675-2555. DSS Green Gas. Vale a pena a visita. Venha conhecer o Salão do Automóvel. É isso aí. Salão do Automóvel. Obrigado.